Mano do céu, cara Vamos lá, rapaziada, vamos tentar fazer esse contato hoje Isso, vamos vir por aqui, ó Não, acho que vamos fazer o mesmo caminho, Jota Depois a gente termina por ali Aquele negócio redondo lá, não lembro daquilo lá, hein, Jota? Ah, não, acho que tava sim Depois nós vamos dar uma verificada lá Cara, simplesmente uma mansão abandonada aqui, ó Olha isso O que é isso aqui? Estranho, isso aqui não parece um túmulo, Jota? Não parece? Passa um pouco de movimento aqui Passa uma rua bem movimentada aqui, ó Num bairro da nossa cidade Mas a casa, né, tá no meio do mato, assim, ó Então eu já te agradeço, proprietário Ele chegou ontem, quando a gente tava aqui gravando E nos autorizou a estar gravando o local aqui Ele chegou de carro ali na frente A gente até gravou ele Mas não postei as imagens, né? A gente agradece ele aí por ter autorizado A gente já tá filmando aqui o local Ó, tem lareira aqui, ó Mano do céu, velho Você viu que aquela porta tá aberta? Não, tá, Jota Ela é de correr pro lado, eu vi Por dentro Olha só Olha aqui Deixa eu pegar a fachada dessa casa aqui Aqui tinha até o portão Olha isso Olha que top Uma das mansões de luxo, assim, gigantes Uma das melhores que a gente já encontrou, né, Jota? Uma das maiores de tamanho, assim, de cômodos que tem dentro É uma das maiores Verdade, pessoal Vamos entrar pelo lado aqui Aí depois a gente já faz um Já fala um pouco aí sobre o local O que a gente tá A gente tá Tem espírito maligno aqui dentro Tem alguma coisa aí Que tá causando terror nesse local Vamos dar uma verificada aqui Nosso rastro tá aqui de ontem ainda Provavelmente esse vídeo vai sair um pouco depois Dos outros dois vídeos que nós fizemos aqui com as GoPro A gente gravou ontem aqui aqueles dois vídeos, tá, pessoal? Quem assistiu aí Se eu me lembrar, eu coloco o link na descrição aí Pra quem quiser ver depois Muitas atividades sobrenaturais aqui nesse local Completamente isolado no Rio do Mato aqui, ó Olha só essa porta, cara Olha só essa porta, mano Deixa eu me lembrar, deixa eu me lembrar Aqui é o que eu considero que é a pior parte aqui, hein, pessoal Essa aí, é Cara, essa aqui a gente piora o lugar de gestação e o cheio Olha só isso, ó Olha isso Onde que foi isso? Foi ele dentro, pô Oxi Então foi pra cá Foi pra cá, então Pô, eu não percebi, cara Ô, Jefinha Ô, Jefinha, presta a tua laterna Acho que, por exemplo, que essa aqui tá reluzindo a imagem, cara É, eu peguei a minha Não, tem que ser essa aqui do Jefinha aqui, ó Aí tu pega essa pra ti Caralho do céu, velho Eita Atrás de ti, Jefinha Pô, cara, não é melhor que isso aí, já, dessa parte aqui, não, essa corredora, cara Cara, a gente nem conseguiu explorar tudo, velho A fase Verdade Sinistro, mano É, aqui tem, ó Olha o tamanho desse corredor, ó Olha o tamanho desse corredor, cara Se existe algo aqui Nesse momento Manifesta pra gente Mostra que você tá aqui, espírito Já prepara o K2 aí, já tô com mais uma olhada Meu Deus, cara A porta, velho Eu vou me aproximar de cereja aqui Não, 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 vai lá, velho Parece que tá mexendo ainda, mano Que do céu Já, moço Impressão, e essa coisa tá mexendo ainda, rapaziada? Não, não, vai, não, não vai, João Tu tá maluco, bicho Sai daí, cara, já, moço Pera aí Manifesta pra mim de novo, espírito Mostra que você tá aqui É que eu pedi antes, ele mexeu, cara Cara, não força a barra Não força a barra, não força a barra Essa coisa é violenta, velho Ó, ó, ó Essa coisa tá mexendo aí, Jafim Tá fazendo barulho, velho Verdade Opa O que é isso, cara? Tô falando que esse negócio tá mexendo, velho Olha, 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 olha O que é isso? Olha, olha, olha Meu Deus Cara, não vai dar uma safra ali, velho Não vai dar uma segura ali, velho Não vai dar uma segura ali, velho Ajuda a iluminar, ajuda a iluminar, né? Olha, 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 cara Cara, eu não tô acreditando no que eu vendo, ó Olha, 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 olha O que é que tá fazendo isso, cara? O que é que tá fazendo isso, cara? Cara, não dá pra passar por ali, velho? Não vamos conseguir sair por ali. Esse aqui é o... Não vai lá nunca, velho. Cara, tu vai querer não sair daqui? Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Nossa, olha aí. A gente nunca consegue chegar lá no estoque de remédio, velho. A enfermaria vai chegar lá. Direto lá, então. Peraí. Faz o seguinte, rapaz. Fica de olho pra mim que só vou dar uma verificada aqui. Só vou dar uma verificada aqui, Jota. Peraí. Lota pro seu, velho. Tá louco? Cara do céu. Incrível, mano. Incrível? Tá louco, cara? Fala, deixa eu dar uma verificada. Quase matou do coração. Rapaziada. Olha só isso aqui, mano. Olha só isso aqui, mano. Nossa, velho. Bom, Jota, empresta pra lanterna aqui um pouco pra mim. Quero fazer um teste com uma luz. Ai, 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 ai. Pega no teu pé, cara. Cara, essa lanterna tá pegando fogo, João. Você tá louco? Aqui, ó. Deixei com esse LED aqui. Vamos ver. Fazer um teste. Tira a luz aí, tira a lanterna. Tira a lanterna aí. Olha só que os escutadores aqui, mano. Que tem uma luz aqui mais forte como essa. Olha só essa luz mais forte. Eu acho que é assim, ó. Com essa luz, atrair mais o espírito, entendeu? Tem uma luz mais forte. Pera aí. Olha. Olha aqui, cara. Aqui na minha frente aqui, Jeffinho. Olha isso. Tira a panela. Desfocando até a tela Bota a luz aqui pra mim só pra desfocar Isso Aí, pode tirar Cadê você, espírito? Você tá por aqui, né? Tá vendo dentro desse quarto aqui, cara? Cara, Deus do céu, velho De arrepiar, mano Peraí, peraí Deixa eu só com essa luz aqui, Jafinha Cadê você? Tá aqui, hein? Por que não aparece pra gente, cara? Cara, ele apareceu pra ti Pode pegar a laterna de novo aqui, Jota Vai com esse LED aqui ligado Eu acho que ele aconso menos bateria LED afim Meu Deus, cara Pega, pega a laterna aqui, Jota Pegue a laterna de novo aqui, Jota Pegue a laterna de novo aqui, Jota E agora, velho? A gente tem que sair aqui, cara Não sei se a gente vai conseguir fazer a spirit box aqui Aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vamos seguir Vamos tentar seguir pelo menos outra Cara, passou alguma coisa ali, mano Passou alguma coisa ali, mano Oh, que susto, mano Que susto, cara Avisa, cara De onde que veio isso, cara? Ó, ó, ó Enfim, tem alguma coisa ali, cara Tem alguma coisa no corredor ali, velho Peraí, deixa eu me aproximar aqui, Jota Peraí Da onde que é? Da esquerda ou da direita? Da esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda? Esquerda, Jofinho? Esquerda Certeza? Cadê você, espírito? Tem nada aqui, rapaziada Tem nada aqui, rapaziada O que que é isso? Tem som aqui, velho Aonde? Não sei, velho No teto, sei lá, cara Tem som aqui, velho No teto? Aqui Tem que se segurar Ah, olha Olha O que que é isso? Cara Tem alguma coisa no J, cara Tá indo pra cima do J, velho Tá tentando me atar pra cima do J, velho Tá tentando me atar pra cima do J, velho É verdade, enfim Olha Agora eu tô com em mim aqui, mano É uma tomada, velho Um pedaço de tomada Vamos sair daqui Ele tá querendo impedir a gente, enfim Vamos lá Vamos dar uma verificada lá, J J tem segundo andar aqui, tá? Ah, é verdade A gente tem que achar a escada O cara tá dando barulho atrás da gente aqui Ó, J, tem algum sótão aqui, ó Tem alguma parte que dá pra subir no segundo andar aqui, velho É laje aqui, ó Cara, tem alguma coisa acompanhando nós aqui, mano Cara, olha só essa vareira aqui, mano Aqui que o J viu duas pernas aqui dentro, cara Ah Machucou, J, pegou em ti Pegou em ti, J Não, não pegou, velho Tu tá louco, cara Esse negócio tá verdadeiro demais, cara Olha lá, olha lá, Jofinha Tem alguma coisa observando a gente aqui, rapazada Olá 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 Pô, quando a gente veio aqui de dia, não tinha um espelho aqui, cara? Cara, eu acho que tá aqui um espelho Tá mexendo aqui nessa casa É verdade Sai daqui, sai daqui, Jofinha Vem pra cá, cara Vem pra cá, J Como é que tracaram essa porta, homem? Já Alguém veio aqui com essa porta Pô, tem que ir pra fora pra ver, cara Aqui, ó Olha aqui, a enfermaria aqui, Jofinha Pô, como é que nós vamos lá pra fora agora, cara? Tem que dar volta na casa Tem que ter um remédio De dar volta na casa Aqui fica bom os remédios, cara Cara, isso aí Vai ter que dar volta na casa Cara, porta, 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 porta Aonde, aonde? Aonde? Cara, eu tô filmando isso, mano Olha aqui, olha aqui, Jota Cara, se essa porta fechada, coloca o pé ali Cara, se essa porta fechada, você tá no mesmo Não tem saída Não tem saída Parou de mexer Cuidado, afinal, se aproxima, cara Cuidado, afinal, se aproxima, cara Cuidado, afinal Tô até sem argar Vamos sair daqui, mano Como é que vai ali? Como é que vai pra lá, mano? Olha aí, olha aí, tá vindo pecado a gente Olha lá Isso aqui vai acabar machucando a gente Tá dando barulho lá dentro ainda, Jota Olha lá, olha lá, Jota Oxi Qualquer ruído no lugar desse aqui já é o suficiente Vamos lá, vamos lá na frente Só o seguinte, a gente vai dar uma verificada aqui na parte que Na parte que falta da mansão só pra completar o vídeo Porque durante aquela noite que a gente veio aqui com as gopras A gente ficou devendo isso pra vocês A gente vai embora A gente volta numa outra oportunidade pra fazer uma sessão de Spirit Box aqui, cara Cara O que? O que? Olha o que que não tinha de dia entender, mano Olha o que que é isso Ah, cara, o que que é isso, mano? Cara, o que que é isso? Eu cheguei uma foto de casamento, cara Não tinha, tá? De dia eu não tinha isso aí O que que é isso aqui? É uma... É uma bailarina, parece? Não, pô, isso aqui é uma... Isso aqui é uma santa, não é? Que? Parece ser? Não sei Pode ser Parece ser santa, cara Parece um... Parece um... Deixa eu ver Parece algo religioso, velho Deixa eu ver Cara, parece uma noiva É, eu ia comentar Um anjo Um anjo, isso Um anjo Parece um anjo Bom, justamente esse lado aqui, cara Essa porta estava aberta E essa coisa aqui em cima Ah, o varal que o Jota falou Ah, é outro É outro É outro Verdade Cara, isso aqui, velho Olha a linha dentro ali, ó Cara, o Jota puxa o K2 Parece aquela que tem energia aqui nesse local Cara, eu acho que mexeram Olha aqui, cara É, não, já vamos finalizar aqui o vídeo O que foi, Javinho? Tá ruim? Não, não, eu tô lendo Oh, esses negócios também não estavam aí não, velho Estava ali em cima Isso aqui estava tudo ali em cima, Javinho É, alguém tirou? Alguém vem aqui, então Olha aqui, Javinho Ih, a presença está muito forte aqui, cara Cara, tu não está sentindo nenhum Ih, me diz uma coisa Ih, me diz uma coisa Como é que trancaram essa porta aqui, Javinho? Não sei Eu acho que fecharam a porta, ela trancou Só pode Verdade Não é, Jota? É Não vou ficar filmando isso aí Porque o cara fica passando informação, sabe, Javinho? É Cara, vamos Vem, vamos sair daqui, cara Isso aqui está estranho Isso aqui não estava aqui, não, cara Isso aqui não estava aqui, não É meio sombrio, né, cara Apesar assim que é um Assim, parece É meio estranho É meio esterioso Está meio esterido Não, vamos só verificar aqui rapidão E já vamos embora, Jota Só para não ficar faltando nada Aqui do local, entendeu? Nossa, mano Que estranho isso aqui, velho Oxe, mas isso aqui não estava fechado, não, cara? Isso aqui estava aberto durante o dia, hein? Está com uma corrente Ah, alguém está Será que tem alguém dormindo aí dentro, cara? A corrente está mexendo, cara Cara, a corrente está mexendo mesmo, velho Deixa eu filmar a corrente mexendo, peraí Que estranho, cara Cara, a corrente está mexendo, velho Olá Ah, não, achei que Achei que era uma corrente fora fora, porra Tem alguma coisa aqui, já fiz É tipo uma piscina Nossa, mano É uma piscina cheia de campo que eu mostrei de dia aqui Ah, tinha onde colocava a chave Onde? Era uma garagem de ferramentas aqui, Jofia Olha aqui Isso aqui prova o quanto que isso aqui está abandonado Olha o tempo Isso aqui está uma cara abandonada É, né? Uma cara Talvez em algum momento funcionou uma oficina aqui Sim Porque aqui está cheio, isso aqui é tudo tinha Gerência? Ah, é Bizarro demais, cara Como é que está o K2 aqui dentro, Jofia? É Vou cheio para nós ver Bizarro aqui, cara A energia aqui está estranha, hein? Eu sinto que a gente está sendo observado aqui, rapazão Pois é, a gente entrou ali nessa casa pela primeira vez Olha aí Olha aí, Jofia Caramba, velho Sim, isso Tem presença forte aqui, cara Estourado, estourado, estourado Cara, tu tem noção do que nós gravamos dentro da casa? Pelo menos aqui não está dando aquelas manifestações loucas, né, Jota? Vou falar para ti Essa casa aí hoje, bicho Ontem, hoje Cara, foi o pior disso, cara Está muito claro É, o pior dia é para ti, né? Para mim foi o dia que machucou a minha mão É, o pior que eu chamo você está bem em cima de tu, né? Não foi nem esse o problema Foi a hora que travou a minha mão, velho Vamos fazer o seguinte, já está bom Vamos ali fora finalizar o vídeo Já era, cara Não, 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 não Não tem coisa aí, velho Tenta abrir ali, cara Tenta abrir Abre Abre, Jofia Ô, Jofia, se afasta e tenta bater com o pé, cara Vem, Jota Vem, 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 vem Vamos sair daqui, velho Vem, 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 cara Essa coisa não está gostando da sua presença aqui Vambora daqui, velho Vambora, vambora, vambora Embarca no carro aí, velho Embarca no carro, deixa eu parar o vídeo aqui, peraí Vambora, vambora